Quais as ferramentas necessárias para fazer um trabalho de revisão de conta corrente com limite crédito de cheque especial? Muito bem, se você vai fazer uma revisão de um contrato desse, logicamente que a ferramenta básica é o Excel, certo? E no Excel existem diversas funções que eu diria que seriam até básicas, primordiais, para que vocês executem um bom trabalho. E quais são essas funções? A função soma, a função somaces, a função procx, a função mes, a função texto, a função mínimo ses, a função ser erro, entre outras, gente, entre outras. No meu curso vocês vão verificar que eu utilizo diversas dessas fórmulas que muitas vezes elas são essenciais para otimizar o meu trabalho, para que eu consiga fazer o meu trabalho mais rápido e de forma mais eficiente, cometendo menos erros, tá? Uma outra ferramenta, que ela é bastante importante, é uma ferramenta para conversão de arquivos PDF, como por exemplo, conversão dos arquivos com os extratos de conta corrente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, como duas alternativas de fazer a conversão de extratos de conta corrente, tá? Uma, utilizando o Foxit, que é o leitor de PDF que eu utilizo, tá? Existe também o Adobe Acrobat Pro DC, que eu utilizei durante vários anos, né? E tem como você fazer isso diretamente através do Excel. Excel. Então, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como fazer tudo isso. Muito bem. Aqui temos um extrato da cooperativa Secred, do banco Secred, tá? E aqui nessa ferramenta Foxit tem uma função de converter. Converter, aqui você escolhe para MS Office, para Excel, certo? Muito bem, ela vai dizer aqui aonde que eu quero gravar, eu vou escolher aqui só a minha pasta de downloads, tá? Porque não é um arquivo que eu quero manter. Deixa eu dar um salvar aqui, ela está salvando e vai abrir aqui essa conversão. Vejam que a conversão, ela não foi eficiente, tá? Isso acontece muitas vezes, tá? Muitas vezes. Essa conversão não é eficiente, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês agora como fazer isso utilizando o... O I love PDF. Eu acredito que se a gente não conseguiu pelo Foxit, tá? Nós também não conseguiremos através dessa ferramenta. Mas vamos lá. PDF para Excel, selecionar o arquivo PDF, tá? Eu vou dar só uma pausa aqui para achar o arquivo e já voltamos. Muito bem, achei aqui o arquivo. É esse arquivo aqui, esse crédito que eu quero tentar converter para Excel, tá? Vamos lá. Converter para Excel, vamos ver qual o resultado que ele consegue aqui. Vamos baixar o Excel. Eu vou dar aqui e abrir para ir direto, tá? Vamos ver aqui, ó. Da mesma forma, ó. Ele converteu um pouco melhor, ó. Converteu um pouco melhor. Conseguiu trazer aqui até separado direitinho aqui os campos, tá? Mas veja que ficou bem bagunçado, né? E esse programa aqui, às vezes ele traz diversas abas de Excel. Então, é complicado. Eu utilizei ele durante um bom tempo, mas não é uma opção assim que é muito boa, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar importar isso direto do Excel, tá? Deixa eu deixar na tela aqui, onde está o arquivo. Muito bem, eu achei aqui modelos extratos. Vamos lá, secred, peguei aqui, tá? Ou seja, ele está importando os dados diretamente do arquivo PDF. Aqui você sempre marca a pasta inteira, manda transformar dados, tá? Veja, aqui ele não vai trazer imagem, não vai trazer nada, tá? O que eu quero aqui? Se não me engano, aqui, vamos ver aqui. Não tenho certeza se é a page ou o table. Vou trazer aqui páginas. Páginas. Vou tirar as outras colunas. Remover as outras colunas e abrir aqui os dados. Dei o OK. Aqui ele trouxe tudo, ó. Aqui ele trouxe tudo, ó. Tá aqui, ó. A data. Vou até tirar as linhas acima aqui. Vamos ver. Remover linhas. Remover linhas superiores. Quero remover cinco linhas. Remover cinco linhas. Tem outras linhas aqui que eu não vou precisar, como por exemplo, aqui, não vou precisar dessa nulo, não vou precisar aqui de custo efetivo, data, lançamento, conferir, isso aqui eu não vou precisar. Porque você tirando isso daqui, ele vai limpar os dados que virão para a planilha, ó. Tá aqui, ó. Ele trouxe, trouxe aqui direitinho, ó. Trouxe as datas, né? As datas, o histórico, o número da transação, essa coluna aqui, nem remover, vamos remover essa coluna. O número da transação, aqui o valor e aqui a coluna do saldo, certo? Beleza. Terminou isso daqui? Fechar e carregar. Aqui, ó. Você importou do PDF para cá. Agora é só trabalhar essa planilha, tá? Certo, pessoal? E o que mais que nós precisaremos? Nós precisaremos, logicamente, do Word, né? Para elaborar o nosso laudo pericial, lembrando que existe a possibilidade de colar planilhas de Excel dentro do Word, mas colar o vínculo, tá? Que daí, toda vez que você fizer alguma modificação na planilha, ele já acerta aquilo diretamente no texto em Word. Isso é muito bom, tá? Teve muitos anos que eu copiava e colava com uma imagem, mas depois que eu aprendi isso, a minha vida facilitou bastante, tá? Muito bem, gente. O meu objetivo com esse vídeo era isso. Era simplesmente trazer para vocês as principais ferramentas que são utilizadas numa perícia de cheque especial, tá? Na revisão de contratos de cheque especial, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de dar o seu curtir aqui no meu canal, se inscrever no canal e tudo aquilo mais, acionar o sininho, tá? E, principalmente, deixe as suas dúvidas nos comentários. Beleza, pessoal? Então, é isso daí, tá? Aqui é Pedro Neto falando com vocês mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!